Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Chegou o final de semana e o dia tá ensolarado Se pariu meus trajes da Oakley, hoje em dia nós tá enjoado É 24k na face, no pulso é Patek Felipe É só modelo ilimitado, que as bandidas não resistem E antes sorria da minha cara, quando eu não tinha tudo isso E agora comenta, baixica as amigas, meu Deus, aqui em frente Não se ilude, cretina, não se para com essas ideias É que o mundo girou e nós vai te comer e soltar na banguela Avistei a hora no relógio e já é 4h20 Só encosto com os passos a responsa e aonde a inveja não reside E hoje o rolê dos menino é de 60 cilindrada Comitei a parte mais top pra dar um pião na quebrada E um brinde aos maloqueiros que sofreu na sua trajetória E mesmo com tudo em sol, lutou e alcançou a vitória E mesmo com tudo em sol, lutou e alcançou a vitória Eu lancei uma roneteira branca Tô voando baixo nas pistas, só sei o quanto batalhei Com muita fé no homem lá de cima e a 200km Chega até rasgar o asfalto, o radar tenta nos multar Mas a velocidade é irrastreável Eu lancei uma roneteira branca, tô voando baixo nas pistas Só sei o quanto batalhei Com muita fé no homem lá de cima e a 200km Chega até rasgar o asfalto, o radar tenta nos multar Mas a velocidade é irrastreável O radar tenta nos multar, mas a velocidade é irrastreável Chegou final de semana e o dia tá ensolarado Se pariu meus trajes da Oakley, hoje em dia nós tá enjoado É 24k na face, no pulso é Patek e Felipe É só modelo ilimitado, que a bandida não resiste E antes sorria da minha cara, quando eu não tinha tudo isso E agora comenta, baixe com as amigas, meu Deus Ai que pretinho, não se ilude cretina Não se para com essas ideias É que o mundo girou e nós vai te comer e soltar na banguela Avistei a hora no relógio e já é 4h20 Só encosto com os pais a responsa e aonde a inveja não reside E hoje o rolê dos menino é de 60 cilindrada Obtei a parte mais top pra dar um peão na quebrada E um brinde aos maloqueiros que sofreu na sua trajetória E mesmo com tudo em solo, lutou e alcançou a vitória E mesmo com tudo em solo, lutou e alcançou a vitória Que eu lancei uma roneteira branca Tô voando baixo nas pistas Só sei o quanto batalhei Com muita fé no homem lá de cima E a 200km Chega até rasgar o asfalto O radar tenta nos lutar Mas a velocidade é irrastreável Que eu lancei uma roneteira branca Tô voando baixo nas pistas Só sei o quanto batalhei Com muita fé no homem lá de cima E a 200km Chega até rasgar o asfalto O radar tenta nos lutar Mas a velocidade é irrastreável O radar tenta nos lutar Mas a velocidade é irrastreável DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas E aí Obrigado.